Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Diatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar como melhorar a afinação. Bom, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal aqui, tá bom? Ativa as notificações, toda segunda e quinta tem vídeo novo. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para entrar no grupo do Telegram, que a gente tem lá, onde eu compartilho várias coisas com vocês por lá. E também tem um link para você cadastrar o seu e-mail e receber dicas, novidades. Quando vou lançar curso, alguma coisa, eu mando por e-mail e você vai ser um dos primeiros a receber. Ok? Pode cadastrar o seu e-mail, é gratuito. Bom, e também tem o meu Instagram, arroba Ricardo Sander, você pode me inscrever por lá. Eu interajo sempre com o pessoal nos comentários aqui, algumas vezes na semana. E no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, você pode me mandar mensagem, que assim que eu puder eu respondo. E tem os stories e as publicações que eu faço lá também. Vamos lá. Ricardo, como que eu posso melhorar a minha afinação? Então, primeira dica para você é escutando boas gravações do que você vai tocar. Então, é o desenvolvimento auditivo, que o Rafa Lira, do canal Viva Violino, segue ele lá no Instagram, arroba Rafael Lira Viva Violino, ou arroba Viva Violino, alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas tem o canal dele aqui no YouTube, que é o Viva Violino. E ele está sempre falando ao pessoal do desenvolvimento auditivo. Escute sempre boas gravações do que você vai tocar. Isso é muito importante, vai criar uma referência aqui, para você é sensacional. Daí, quando você está tocando, você vai melhorando a sua afinação, porque você tem uma referência, você desenvolveu isso aqui. Tá bom? Então, procure sempre boas referências, como boas gravações. Não procure picaretas tocando mais ou menos. Senão, isso vai fazer você ficar desafinado aqui, e aí logo desafinar mais ainda no violino. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer para melhorar a sua afinação, é estudar com calma escalas e arpejos. Escalas e arpejos. Ah, eu faço só de uma oitava. Tá bom. Eu faço de duas. Tá bom. Eu faço de três. Faça de três oitavas. Mas, estude com calma as escalas. Tá bom. Prestando atenção em cada uma das notas. Certo? Os arpejos também vão te fazer. Sempre com calma. Não tenta tocar a escala rápido para trabalhar a afinação. E quando você for tocar, trabalhar a afinação, lembre de uma coisa. Não use vibrato. Quando você vai estudar afinação, você não pode vibrar nas notas. Porque o vibrato, ele é uma desafinação. Ele está uau, 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 uau. Ele está desafinando a nota. Então, essa é uma dica máster aí para você. Quer estudar a afinação? Quer melhorar a sua afinação? Presta atenção e para de vibrar muito. Ok? Outra coisa. Exercício de padrão de dedos. Simples. Sempre. Sempre faça o mais simples. Afinação. Quero melhorar. Faça o mais simples. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu violino para poder tocar para você. Esse exercício de padrão de dedos que eu faço. Que é o quê? É fazer sempre na corda lá, né? Ou padrão vermelho, né? Ou azul, que o dedo 1 e o 2 estão juntos. Então, esses são exercícios, né? São exercícios desses, dentre outros, que eu ensino no meu curso online. Tá bom? Que eu tenho. Agora, talvez, estejam as vagas fechadas, se você tiver interesse. Mas cadastra o seu e-mail aí no link, que eu sempre aviso por aqui. Aviso no e-mail, aviso no Instagram, no grupo do Telegram, quando vai ter inscrição. Mas, dentro desses daí, eu detalho exercícios no meu curso, né? Para poder utilizar. E esse de padrão de dedos é um dos que mais tem resultado. Tá bom? É estudar com calma. É estudar devagar e ter boas referências. Ok? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Curte aqui o vídeo e compartilha os vídeos que você gosta do canal para levar um bom conhecimento, para ampliar o conhecimento das pessoas que estão próximas de você. Certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.